Deu tempo na frente Que isso aqui demora Pra ativar Bosta Nada a ver isso Entrou Fred Não ta na porta, na porta Tem mais um pra ir Fred Um termite Tem uma K ali né Tira K Agora a K ali ta lá no fundo do verde Faça espaço Morreu Double turn Ficou É valeu